Eu acho que as pessoas tem que estar bem consciente que é um entretenimento barato nessas faturas e é que é uma coisa que não tem preço, é o que a gente deixa para os filhos ou para qualquer pessoa. É uma cultura que ninguém tira da gente, sabe? É a leitura que nos leva ao sucesso, na profissão, em qualquer lugar da vida. Nós acreditamos que a feira vai ser muito boa, muito bonita. Sabemos que em função até do momento atual, as pessoas procuram livros mais em conta e acredito que todos os livreiros aqui estejam trazendo esse material um pouco mais em conta também. Fora o nosso desconto de 20%, que é bem atrativo aqui na feira. Tem muitas novidades, livros para o público jovem, RPGs, quadrinhos. São atividades também que vão ocorrer paralelos aqui na feira, que também atraem esse tipo de público. Música 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 Música